Muitas me perguntam onde eu assisto minhas séries favoritas, Hunter x Hunter, One Piece, bom, eu assisto na Crunchyroll, tá bom galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade, quando e onde você quiser, porque está disponível para diversas plataformas PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado e, claro, toda nova temporada de animes, a Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos E sendo premium, você tem direito ao SimuCast, que pra mim é a melhor coisa possível, porque está disponível o próximo episódio, uma hora depois de lançado lá no Japão Fora que você tem animes dublados, com qualidade Full HD, tudo isso na versão premium Mas claro, você também pode assistir completamente gratuito, se assim você quiser Mas com a ressalva que tem alguns anúncios nesta versão gratuita Clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço premium completamente de graça Então, cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll Sua vida está em jogo aqui, só aponte uma arma, se quiser arriscar ela Essa frase do início da série de One Piece mostra como os piratas do Ruivo são implacáveis E é fácil de se perceber que Shanks e a sua equipe são muito parecidos em diversos quesitos com Roger e os seus piratas Eles podem virar o interruptor e se tornar muito selvagens, verdadeiros demônios Qualquer problema que você causar aos seus aliados ou amigos é uma possível sentença de morte para você Como tenho certeza que Eustas, Capitão Kid, descobriu da pior maneira quando veio a perder o seu braço Mas, afinal, quem são os piratas da tripulação chamada Inexpugnável? Aquela que não pode ser superada por força Quer saber tudo sobre os piratas do Ruivo? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou adrofusar aqui mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Eu te trazendo um vídeo de Shanks e toda a sua tripulação que teve os nomes revelados E com isso teve uma descoberta incrível Eu pelo menos acabei notando uma temática que Oda vem utilizando Ele estava na nossa frente o tempo todo E só agora eu vi e percebi É genial, é simplesmente incrível como Oda trabalha sobra É uma das coisas que me faz amar uma pinça Assiste até o fim que você vai se surpreender também com o que ele colocou aqui nessa tripulação Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Inscreta o Mangalático, dispara o like E não esquece de conferir se o seu sininho já está ativo E agora com vocês, tudo sobre a tripulação de Shanks, o Ruivo Shanks, o Ruivo e os seus piratas são uma espécie de mito dos marins The One Piece, considerado o único homem vivo capaz de lutar contra Kaido Antes da ascensão de Monk e de Luffy Shanks veio para estabelecer novos patamares de força Poderes que vão além das akumadomi poderosas que os seus inimigos tem em sua posse Ele e sua tripulação são considerados inespundináveis Literalmente é impossível se apoderar deles pela força Shanks e seus homens são inconquistáveis E obviamente que todo fã já conhece Shanks e o seu trio monstro Composto de Ben Beckman, Lucky Hooks e Yasopp Já os outros membros que aparecem durante toda a sua jornada Era uma incógnita aos seus nomes Só que agora foram oficialmente nomeados recentemente no último SBS E talvez uma das linhas mais curiosas reveladas junto disso É o Shanks ter uma frota igual ao resto dos rioncos O que faz sentido Mas isso se deve ao fato de ele ter ilhas sob sua proteção Vimos Bartolomeu queimando a bandeira do ruim de uma determinada ilha Também existe toda a temática viking ligando o Shanks Como um possível protetor da ilha dos gigantes Eu acho que a principal diferença com a frota de Shanks É que provavelmente não são implantadas por motivo que os fazem aparecer regularmente na trama A única vez que toda sua frota pode ter se movido Pelo que sabemos, possivelmente foi para interceptar a ida de Kaido Amari de Ford E se isso é uma sugestão de tendências do Ruivo Isto significaria que Shanks raramente distribui as suas forças A menos que seja para defender aqueles que ele tomou sob sua proteção Ou para evitar catástrofes potenciais Outra coisa que ficou evidente com a revelação dos nomes da tripulação de Shanks É que muitos dos nomes dos piratas do Ruivo São baseados em bebidas Como Lime Juice, que significa limonada Bolt Punch, Monster e Rockstar Sendo nomes de Energéticos Hoax e Yap Vinhos E um dos mais legais Quando você pesquisa o nome de Beckman Você acaba achando uma bebida chamada Doutor Beckman Devil's Fruit and Drink Ou em tradução livre Doutor Beckman é a bebida da fruta do demônio E por que isso é notório meus amigos? Por que temos comida no tema da Big Mom? Temos bebidas no tema de Shanks E jogos na tripulação de Kaido Isso mesmo Oda criou as equipes mais poderosas do mundo Em torno de um tema de festas E sabemos que festas é um tema muito importante para a série Porque é assim que o próprio criador já disse que vai terminar o One Piece Com a maior festa de todas Eu acho simplesmente incrível esses pequenos detalhes E quando você anota você ama mais a série Mas vamos lá, vamos falar dos piratas do Ruivo O primeiro é o novato Rockstar Que não estava presente lá na Vila do Luffy no começo da série Mas está pronto para defender a honra e dignidade de Shanks Mesmo enquanto ele estava no navio de Barba Branca Quando foi entregar uma carta para ele Sabe-se muito pouco sobre seu passado ou habilidades Mas ele parece ser bem poderoso Pois segundo ele já era um famoso capitão pirata Antes de entrar para o bando do Ruivo Ele tem uma recompensa ativa de 94 milhões Talvez o mais interessante sobre esse pirata Sem dúvidas é a similaridade do seu nome Com o pirata mais infame que já existiu nos mares de One Piece Isso mesmo, pode ser por acaso Mas em One Piece eu gosto de dizer que nada é por acaso Já os executivos são o mais alto escalão dos piratas do Ruivo E o primeiro deles é Lime Joyce Limonada, o homem com cabelos loiros Seus traços característicos parecem ser a sua bandana Com o Jolly Roger da tripulação e as suas luvas brancas Objetos que ele mantém em ambas as suas aparições No começo da série e em Marineford Em sua primeira aparição lá na Vila Fuxa do Luffy Seu cabelo era mais curto e ele foi visto sempre sorrindo Já em Marineford ele acrescentou ao seu traje um casaco Sobre os ombros com uma capa e um par de óculos escuros Cobrindo os seus olhos Seu cabelo ficou mais longo quase chegando até a sua cintura E atualmente ele tem uma aparência mais severa Talvez devido claras circunstâncias em que a tripulação se encontrava Em suas mãos ele carrega o que parece ser uma espada Outro que soa até engraçado como sendo executivo é Monster Sim, um macaco O que eu não duvido nada de ter um poder insano conhecendo a Itiruoda Monster, o pequeno macaco pode ser visto na festa que ocorre lá no bar Monster parece sempre muito alegre e divertido Enquanto ele estava nesse local Mas em sua chegada em Marineford ele já tinha um visual mais ameaçador Afinal estar de frente à marinha Piratas do Barba Negri Todo aquele caos dos piratas não pareceu assustar o animal E sabemos que Haki é um poder inerente em todo ser vivo E eu adoraria ver Monster utilizando esse poder Bonk Punch, outro membro É esse homem careca com manchas pretas ao redor dos seus olhos Parece que ele não dorme muito né E sua primeira aparição ele era tão alto quanto todos os outros membros da tripulação do Ruivo Mas era um pouco mais magro O legal é que naquela visita do Mihawk a Shanks para falar sobre Luffy Ele aparece do mesmo jeito ainda sendo meio genérico E ficando até mesmo assustado ao ver o maior espadachim do mundo na ilha Já em Marineford ele parece ter se tornado mais musculoso e ameaçador O seu tamanho foi aumentado superando a maioria dos membros principais da tripulação Atualmente ele tem uma cicatriz que vai do lado esquerdo do seu rosto até o pescoço E Monster é visto empoleirado em seus ombros mostrando uma conexão entre ambos Building Snake também é bastante ameaçador Na aldeia do Luffy ele já era bastante forte Mas era um pouco mais magro com um visual genérico e tinha um mullet O tempo fez bem para ele aqui porque ele se tornou mais badass Em Marineford ele se tornou o maior e mais alto dos membros da tripulação Seu cabelo se tornou mais comprido e a sua tatuagem acabou mudando de forma em relação ao início da série O dragão agora está voltado para a direção oposta do que era no início É bem maior e se estende até o pescoço musculoso do pirata Ele mantém seus óculos de sol e também mantém a espada que ele já tinha em sua aparência anterior Hongo é outro membro, um homem de cabelo loiro amarrado em um rabo de cavalo Em Marineford como todos os outros ele parece ter ficado maior e carrega uma espada no seu ombro direito O que acaba nos dizendo que a maioria dos homens de Shanks utilizam armas para combate Sejam espadas ou pistolas Talvez o único que possa sair um pouco desse tema é Rowling Gabby Outro membro que apareceu e teve uma mudança bem significativa no decorrer da série Inicialmente ele surgiu como um cara normal Talvez o mais normal dentro dessa tripulação naquela época do início da série Já em Marineford ele surgiu como um homem de cabelo desgrenhado E dentes pontudos dando-lhe uma aparência mais animalesca Mas pelos dentes pode ser que ele se tornou um híbrido de homem-peixe no seu redrão, no seu redesenho Assim como o Jack também é O que pode nos indicar termos aqui um lutador bestial Que usa talvez somente os seus punhos para seus duelos Por fim temos o trio monstro, o maior ranking desses piratas Que são chamados de comandantes E que possuem poderes equilibrados São um dos alicerces que tornam a tripulação de Shanks Mesmo pequena uma verdadeira fortaleza E a Sope, pai de Usope Que juntou-se a equipe de Shanks Depois que o Ruivo escutou histórias sobre um atirador formidável E foi até a sua ilha natal para encontrá-lo pessoalmente E a Sope está feliz em realizar o seu sonho de se tornar um pirata E é muito grato a Shanks por isso Ele é um dos três membros da tripulação que sempre aparecem junto do seu capitão E a Sope tem a alcunha de O Caçador E é reconhecido como um dos mais letais atiradores do mundo de One Piece Já Lucky Who é inquestionavelmente leal ao seu capitão Quando ele atirou rapidamente em um dos homens de Riguma O bandido da montanha que apontou uma arma para a cabeça de Shanks Ele também é um dos três membros da tripulação que sempre é visto ao lado do seu capitão Diversas teorias rondam esse pirata Como ele ter uma velocidade insana O que faz até sentido quando olhamos um pouquinho para o personagem que inspirou o Luke Um cowboy dos quadrinhos chamado Lucky Luke Um homem que era dito por ser capaz de atirar mais rápido do que a sua sombra Ele é a primeira pessoa de One Piece a realmente matar alguém E prepara todo o terreno para a jornada de Luffy Fazendo o jovem entender que a vida de um pirata é bem perigosa Já Ben Beckman é sem dúvidas um dos personagens mais hypados de toda a série Curiosamente ele aparenta ser um pouco menos animado ou amigável do que os seus colegas de bando Bem mais relaxado agindo como um verdadeiro líder mais pé no chão É um dos homens em que Shanks mais confia Às vezes ele fica até mesmo impressionado com as atitudes que o Shanks vem a demonstrar Como quando o ruivo ficou desesperado quando percebeu que Luffy foi sequestrado pelo bandido da montanha Ou quando ficou mais bêbado ainda com a chegada de Mihawk Que veio lhe trazer notícias sobre a nova recompensa de Monkey de Luffy Beckman é o primeiro imediato da tripulação e é sempre o primeiro a perguntar sobre toda a situação do bando Como quando o governo mundial tentou impedi-los de se encontrar com o Barba Branca Durante o tempo em que ele esteve no East Blue no início da série Oda disse que Ben Beckman tinha o que é ir mais alto do lugar Como ele é o primeiro imediato de um imperador Ele provavelmente tem uma grande força O seu cartão Viver Card da Tabuki disse que ele tem um poder que pode rivalizar com o The Shanks O almirante Kizaru escolheu não lutar momentaneamente contra ele mesmo Tendo enfrentado o comandante lendário do Barba Branca Marco a Fênix sem pestanejar Beckman se tornou um dos rostos mais intimidadores de toda a série The One Piece E na minha humilde opinião é o visual mais insano da tripulação E Ichiroda conseguiu representar toda a ameaça e poder dele apenas com a sua aparência calma e um rosto sério Por fim Shanks o Ruivo Capitão, notavelmente ele é o pirata que inspirou o Luffy em toda a sua jornada para encontrar o tesouro One Piece O seu companheiro de tripulação Lucky Who foi quem encontrou a fruta Gomu Gomu no Mi Que foi acidentalmente comida por Luffy no início da série O mais insano disso é a fruta ter sido roubada de um navio do governo mundial O que adiciona camadas de mistérios ao Ruivo Nunca vimos essa faceta dele de saquear as coisas O que o coloca em um tom de importância na aparentemente engraçada fruta que Luffy possui Com duelos lendários com Mihawk que ecoaram pelos mares e um poder que data desde a sua juventude Segundo Bug, Shanks na minha visão representa Roger atualmente para a jornada de Luffy Um homem extremamente poderoso no meio de monstros sem lógicas E que aparentemente luta apenas utilizando uma espada e o seu haki Shanks tem basicamente duas facetas que divide a fandom A primeira de um festeiro sem cura e não à toa todos os seus membros tem nomes de bebidas Mas quando precisa ele tem um tom um pouco mais sinistro Em Marineford é onde Shanks mostra que quando é hora de festejar ele o faz E quando é hora de intimidar o seu olhar feroz vem à tona Sua presença é aterradora Toda a marinha fez silêncio com a sua chegada Ele parou o golpe do então na época almirante Akainu O cara mais impetuoso a destruir piratas que existe Você já se perguntou por que Akainu não tentou atacar novamente Shanks e dar fim nele Bem ali essa é a presença que Shanks tem Mesmo Barba Negra com a Yami Yami no Mi A Loguia Suprema e a recém adquirida para a messia mais forte A Fruta de Barba Branca decidiu adiar o embate contra o Ruivo Shanks foi o que ficou mais sombrio na tripulação com o passar do tempo Seu olhar sério agora pareceu dominar os seus dias Talvez um prenúncio da grande guerra que vem por aí Ou uma dura escolha que ele tem que fazer E é isso meus amigos esses são os piratas do Ruivo Eu simplesmente adorei o outro colocar a temática de bebida E notarmos que todos os imperadores pelo menos os clássicos Tem a temática de festa quando você reúne todos eles São pequenos detalhes mas que tornam essa obra realmente grandiosa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de conferir o sininho de notificação E se você gostou deixa um like Até a próxima Valeu por assistirem Fui